Gilete, Dell Gaming e MasterCard apresentam League News. O giro dessa semana vem recheado e vamos começar lá na LOL Pro League, que já definiu o seu playoff. A única dúvida ficou na questão das colocações entre as equipes classificadas. E com as duas vitórias da Top Sports, eles retomaram a primeira colocação que tiveram durante semanas. Garantidos em primeiro e segundo, Top Sports e JDG têm a vantagem de aguardar por seus adversários já nas semifinais. Invictus e Sunning Gaming esperam nas quartas. Amanhã já começa o primeiro round com o confronto da FPX contra a Victory Five. Na Coreia, a Dawon obteve uma importante vitória sobre a Gen.D, terceiro colocado. Por ter tido um jogo a mais na semana e vencido, terminou a oitava semana na frente da DRX. A manhã começa a nona e penúltima semana da fase regular na LCK, restando a pena saber se a Freaks confirma sua classificação. Na Europa, G2 e Fenerik conseguiram passar sem sustos. Mas temos que falar do milagre da Schalke. O time alemão passou todas as rodadas na última colocação. Mas desde a sexta semana até a oitava foram sete vitórias seguidas, derrotando praticamente todos os adversários. E no último game, vitória logo contra a Mad Lions, uma das melhores equipes europeias. Bom, sorte ou não, eles beliscaram a última vaga para os playoffs e agora enfrentam a SK Gaming na próxima fase. Os outros confrontos ficaram assim. Rogue, que terminou em primeiro, escolheu encarar a Fenerik. E para a Mad, sobrou a G2. Playoff também definido nos Estados Unidos e sem nenhuma surpresa. Amanhã, a TSM joga contra a Golden Guardians. E a FlyQuest pega a Evil Genesis na sexta. Liquid e Cloud9 esperam os adversários uma fase à frente. As ligas minors também estão na sua reta final. Na LoL Continental League, a Unicorns of Love, atual bicampeã, vai em busca do seu terceiro troféu. A equipe terminou a fase regular de maneira invicta. Mas quem promete contestar o título do split é a Gambit, que terminou com chave de ouro. Penta para o atirador Shinagari. As semifinais já acontecem nesse sábado. A UOL pega a One Breath Gaming, enquanto a Gambit enfrenta Crowd Crowd. Playoff definido na Oceanic Pro League. A Legacy vem forte para defender o seu título da primeira etapa. Os confrontos já começam na madrugada do dia 14. Chiefs enfrenta Dire Wolves e a Order encara Penta Knight. Para finalizar na liga latino-americana, a All Knights do Jisoo se classificou em primeiro e vai tentar garantir o bicampeonato. A escalada no México acontece já no dia 15, com o Rainbow Seven Dual Owned encarando a Azulis e Sparks. Então é isso galera, se você curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo. Se você não curtiu, deixa também para a gente aprender a fazer melhor. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tamo junto.